Música Oi eu sou o Mark e esse aqui é o Fala do Champ e hoje apresentamos Tristana, a artilheira e Ordo. Para itens, builds e vídeos complementares, acesse o izinho no canto direito ali da tela. Tristana pode ser obtida através do investimento de 1.350 de essência azul ou 585 RPs, é barata. E galera, gostaria de pedir para você deixar o seu like agora, compartilha esse vídeo com os seus amigos e se inscrever aqui no canal ativando a notificação. Lembrando que de segunda a sexta tem live aqui para vocês, então vamos lá, vamos jogar na solo que juntos, beleza? A Tristana geralmente será encontrada na rota inferior como atiradora. Vamos falar um pouco agora sobre as características reais da personagem. Tristana é uma campeã de base AD, ataque e dano. Machados, espadas, adagas são itens que nós geralmente vamos construir para a nossa Tristana, sendo ela focada bastante ali nos seus auto-ataques. Sendo a Tristana uma campinha fácil de masterizar, uma poderosa carregadora, uma campinha que escala muito bem ao longo do jogo, ela é uma escolha para qualquer equipe. O estilo de jogo dela, a entrada em que ela causa tuneladas de dano e a possibilidade de se reposicionar após uma luta, é muito útil para qualquer equipe. Sendo uma atiradora do estilo safe, ela pode permitir com que o seu suporte faça algumas rotações e ataque, não só as outras rotas, como a selva do seu oponente. Tristana vai fazer uma ótima parceria com o Taric. Taric vai funcionar muito bem porque ele garante armadura adicional e a Tristana pode utilizar sua habilidade W, salto-foguete, para chegar no posicionamento ideal e atordoar oponentes. Lulu também será uma ótima parceira, se não a melhor de todas para a Tristana, garantindo escudo adicional, dano de ataque extra e o potencial da Lulu invocar uma boa ultimate, sendo que Tristana geralmente se posiciona muito na frente na hora de conseguir abates, pode fazer dessa dupla uma dor de cabeça para qualquer oponente. Trash também será um ótimo parceiro para a Tristana, já que ele tem grandes controles de grupo, domina muito a rota e também causa bastante dano. Juntos esses dois serão quase imparáveis. Alistar também será um ótimo amigo para a Tristana na rota, dado o fato de que ele pode fazer uma ótima linha de frente, colocar grandes controles de grupo e tirar completamente um alvo de posição. Até ele fugir, será tarde demais. Quanto à dificuldade, Tristana é uma campinha fácil de aprender. O kit dela é bem intuitivo, um bom tempo de resposta é necessário para que você extraia o máximo do personagem, mas não tem tanto trabalho não aprender a jogar com ela e masterizar a Tristana também não é nenhum bicho de sete cabeças. Quanto à fase de jogo, Tristana se destaca após receber a sua ultimate no nível 6 e escala indefinidamente ao longo da partida graças ao seu poderoso kit. Tristana é classificada como uma campinha de mid e late game. E agora vamos falar um pouquinho sobre as mecânicas da personagem. Vamos começar conhecendo o kit da Tristana. A nossa habilidade passiva chama-se tiro certeiro. A cada vez que a Tristana vai subindo de nível, ela recebe alcance de ataque adicional, alcance na sua habilidade E, carga explosiva, e alcance na sua habilidade R, tiro destruidor. Simples a passiva, né galera? Então passe de nível para ficar cada vez mais poderoso. Nossa habilidade Q chama-se tiro rápido. Quando você ativar, Tristana recebe um grande bônus de velocidade de ataque pelos próximos segundos. Um detalhe, a nossa habilidade Q não custa mana. Abuse disso. Nossa habilidade W chama-se salto foguete. Quando você ativar, Tristana dá um salto na direção do cursor do mouse, onde ela aterriza, ela causa dano, lentidão e também coloca um marcador de carga explosiva. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa habilidade. Abates e assistências e detonações de carga explosiva com carga máxima em campeões inimigos vão garantir um reset da nossa habilidade W. Então por isso que às vezes você vê a Tristana plano várias vezes ao longo de uma única luta. A nossa habilidade já chama-se carga explosiva. É uma habilidade target, ou seja, de alvo travado, em que a Tristana coloca uma pequena bomba que vai detonar após alguns segundos. Dar auto-ataques nessa bomba vai tornando a carga cada vez mais volátil, fazendo com que ela exploda e cause ainda mais dano quando ela detonar no final da duração. 4 hits explodem a carga com dano máximo. Essa carga também pode ser colocada em torres, sendo Tristana ótima para demolir torres e pressionar rotas. Carga explosiva também tem uma habilidade passiva. Sempre que você destruir, abater uma unidade, ela explode causando dano em área. É uma ótima habilidade para pressionar rotas, mas também dificulta um pouco o nosso farm embaixo de torre. Então, Tristana é para jogar pressionando. A nossa habilidade Ultimate chama-se tiro destruidor. A Tristana dá um poderoso disparo em uma unidade e empurra todas as unidades na região da colisão daquele disparo, causando uma grande quantidade de dano. Essa habilidade é ótima para dar desengage, caso o oponente seja próximo o suficiente, ou você pode fazer um combo com o W e o Ultimate para lançar aquele oponente especial em um lugar em que ele realmente não deseja ficar. Bom, agora que a gente já aprendeu o kit da Tristana, vamos montar um combo? Então, vamos lá. Esse combo, galera, recomendo que você entre no modo treino e treine bastante. Quando ele estiver no modo automático na sua cabeça, você vai conseguir tirar o melhor da personagem. Ative nossa habilidade W, salta o foguete na direção do seu alvo. No meio do ar, galera, ative nossa habilidade E, carga explosiva, jogando já a bomba em cima daquele alvo e já ativa o Q junto. Quando você cair, você tem que causar dano com o seu W para já dar o primeiro tique daquela carga explosiva. Feito isso, dê rapidamente dois Auto-Ataques e invoque imediatamente a nossa habilidade Ultimate, o R. Isso vai fazer com que o alvo vá para longe e ele exploda logo na sequência. Com um bom time, enquanto você invoca a sua Ultimate, você ainda consegue dar mais um Auto-Ataque no meio do caminho, causando toneladas de dano aos seus oponentes. Para fixar o combo, galera, W, E, Q, Auto-Ataque, Auto-Ataque e R. E agora vamos falar um pouquinho sobre counters e dicas da personagem. Então vamos começar conhecendo um pouquinho melhor as nossas fraquezas. Farmar suprimido é muito ruim para Tristana. O que acontece? Os Minions Guerreiros tomam dois hits, aí você dá um hit e você finaliza ele embaixo da torre. Os Minions Magos geralmente você dá um hit, a torre dá um hit e você dá outro, né? Para você conseguir pegar o farm. A Tristana, por causa da habilidade E dela, quando você abater uma unidade, vai causar dano em área e outras unidades vão perder um pouco da vida. Então é muito chato, é muito complicado farmar com a Tristana embaixo de torre. Então sempre tenta manter a rota avançada. Se está com muita pressão, pede para o seu suporte te ajudar um pouco a causar um pouquinho de dano, deixar as unidades com pouca vida para você poder pegar o máximo de farm possível. Cuidado, galera, quando você utilizar a sua habilidade W. Se você não tiver um bom plano para conseguir um reset dela, pode ser que você seja abatido. ou você pode utilizar o W para fugir também, mas se você vai usar de modo ofensivo, tome cuidado para que você não faça uma auto-sabotagem. O range, o alcance da Tristana nos níveis iniciais, não é tão bom. Você precisa de alguns níveis para realmente ser representativo esse alcance. Então toma cuidado. Muitos campeões vão pressionar você bastante e vão te pokear, né? Que é ficar causando dano sempre que você for farmar ali constantemente. Então tenta procurar o máximo de distância. Fica de linha reta ali. Imagina que entre você e o outro atirador tem uma linha reta. Sempre mantenha essa linha o mais esticado possível, maximizado, claro, pelo alcance da sua habilidade. Assim, evita um pouquinho aí do haras, né? Dos incômodos que o seu oponente pode fazer em cima de você. E agora vamos falar um pouquinho sobre counters aí. Nossa Tristana é uma ótima escolha contra Miss Fortune. Causar dano na Miss Fortune não é difícil. Você pode utilizar o W aí. Já cai em cima dela, ela vai tomar lentidão, vai perder ali a passiva do desfilando, vai ficar lenta e você já coloca carga explosiva, vai pra cima. Enfim, se a Miss Fortune for pra cima, se ela pressionar, você usa a Tristana, chega nela e causa toneladas de dano. Nosso W é ótimo pra se reposicionar. No late game, focar a Miss Fortune, você realmente vai acabar com o jogo dela. Um outro personagem que a nossa Tristana é uma ótima escolha é Vayne. Vayne é uma campanha que demora muito pra escalar ao longo do jogo. A nossa habilidade é quando explode, minions pode causar dano em área. O alcance da Vayne é muito pequeno e qualquer controle de grupo que entrar, não pense duas vezes. Vá pra cima, cause dano e apenas fique longe das paredes, porque a habilidade é da Vayne condenar. Pode causar grandes dores de cabeça pra nossa pequena Tristana. E um outro personagem que a nossa Tristana é uma ótima escolha é Jinx. Jinx também é uma personagem que demora pra escalar ao longo do jogo. A Tristana tem uma fase de rotas bem ok, dá pra colocar bastante pressão em cima da Jinx. Se entrar um controle de grupo, não pense duas vezes, vá pra cima e finalize. Lá no late game, você tem que tomar cuidado que se a Jinx pegar um abate ou outro, ela pode vir pra cima com a passiva dela e aí fica bem difícil de trocar. Então, antes que ela pegue um abate, use o seu salto-foguete, finalize a Jinx pra ela não perceba o que está acontecendo. Agora, galera, quando pegamos do outro lado um Draven, tome cuidado. O dano do Draven é bem elevado, a habilidade E do Draven, sai da frente, pode ser utilizada para counterar a nossa habilidade W, salto-foguete. Por quê? Essa habilidade não é um teleporte no nosso salto-foguete, é uma espécie de avanço. Então, se o Draven tiver afiado, jogar um bom E, vai tacar a gente pro lado com lentidão e aí ele pode dar vários auto-ataques e finalizar a nossa Tristana com grande velocidade. O Draven vai pokear e você tem que tomar cuidado. Se você receber algum controle de grupo, é muito provável que ele pegue abates. Então, tenha calma, vá farmando. Quando você itemizar legal, aí sim você pode tentar jogadas de ir pra cima. Lembre-se que a Tristana escala demais ao longo do jogo e se o Draven não pegar abates na fase de rotas, ele realmente fica com o dia bem complicado. O segundo personagem que temos que tomar cuidado é o Lúcia. Inclusive, esse nós recomendamos que você faça o banimento. Lúcia tem uma fase de rotas fantásticas. O começo do jogo dele é muito poderoso. Ele ataca numa velocidade frenética. Tem ali o reposicionamento. Então, não subestima, galera. O Lúcia vai tentar forçar jogadas no começo da partida. E se você cair em um bait, se você cair em uma dessas jogadas, vai ser bem difícil você se recuperar ao longo do jogo. Joga mais na defensiva. Joga mais tranquilo. Você escala muito mais do que o Lúcia. E o terceiro campeão que nós temos que tomar cuidado é a Caitlyn. O alcance da Caitlyn nos níveis iniciais é muito chato. Ela vai incomodar muito. Ela vai dar bastante dano. Vai colocar as armadilhas. Vai zonear. Então, é o seguinte, galera. A Tristana, ela cresce demais. Lembre-se sempre disso. Tenha calma. Eu sei que a Caitlyn fica incomodando. Compra o escudo de Dora. Compra algumas poções. Poção com refio. Depois, lá na frente, você pega ela. Se ela utilizar o E dela, que é a rede, né? Calibre 90 para se reposicionar e errar, aí você aproveita esse intervalo, usa o W, vai para cima e finaliza a Caitlyn. Bom, é isso aí, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ah, dá uma olhada para ver se o sininho aqui do canal está ativo. E eu gostaria de convidar você a participar das lives que estão acontecendo aqui de segunda a sexta-feira, por volta das 18 horas. Vem jogar aí a solo aqui com a gente. E também convido você a se tornar um dos membros aqui do canal da Maquilante. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você quer um tutorial atualizado de algum dos personagens aí que você gosta, por favor, coloque aqui nos comentários que a gente vai fazer o mais rápido possível. Um grande abraço e lembre-se, vocês são OP. Valeu, galera. Tudo de bom.